Olá, boa tarde. Voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer e o ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciaram hoje a liberação de recursos para estados e municípios aplicarem no programa Mais Alfabetização. O programa foi criado pelo MEC para apoiar escolas no processo de alfabetização dos alunos de todas as turmas do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental. Esse apoio é feito com o pagamento de uma assistente pedagógico para auxiliar os professores em sala de aula. Mendonça Filho afirmou que os investimentos vão garantir igualdade de oportunidades para os filhos das famílias mais pobres. Nós estamos assegurando 523 milhões de reais de investimento na alfabetização para o ano de 2018 e 2019, com orçamento garantido para que os municípios possam se planejar, focando qualidade e eficiência e também agregando a figura do assistente de alfabetização, que vai auxiliar os professores alfabetizadores nessa missão extremamente importante. 49 mil escolas aderiram ao Mais Alfabetização, com atendimento de 3 milhões e 600 mil estudantes, em 156 mil turmas do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental. Durante o anúncio da liberação de recursos, o presidente Michel Temer fez um balanço das conquistas do governo na educação. Ele destacou que o Brasil está se esforçando para ficar entre os países mais desenvolvidos, com garantia de ensino integral e de qualidade para todas as crianças. O Brasil é um país, um grande país, tem um grande povo, tem um povo talentoso, trabalhador, tem recursos naturais extraordinários e pode muito bem atingir o nível de justiça e bem-estar dos países desenvolvidos, como acabei de mencionar no exemplo que dei. E para tudo isso, a chave, na verdade, além de muitas outras, é uma fundamental. Educação para todos e educação de qualidade. O ministro da Educação, Mendonça Filho, também anunciou aumento de 20% nos recursos repassados pelo governo federal este ano para o Programa Nacional de Transporte Escolar. Mendonça Filho adiantou ainda que vai apresentar ao Conselho Nacional de Educação a proposta da Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio. Contribuintes que receberam mais de R$ 28 mil no ano passado precisam ficar atentos. Dia 30 de abril termina o prazo para o envio da declaração do Imposto de Renda para Pessoas Físicas. Quem tem dúvidas sobre o Imposto de Renda pode procurar os núcleos de apoio contábil e fiscal que estão espalhados pelo país. Preencher a declaração de Imposto de Renda não é tão simples para o aposentado Edir Negri. O processo é todo digital e ele não é familiarizado com computadores. Por isso, todo ano procura um núcleo de apoio contábil e fiscal. Eu não sei digitalizar o Imposto de Renda e todo ano eu venho aqui porque sou muito bem atendido aqui. Os professores são excelentes, os alunos se dedicados à besta. O programa foi criado há sete anos pela Receita Federal e capacita professores e alunos de instituições de ensino superior para que depois possam atender e auxiliar a sociedade. E todos saem ganhando. Isso para os alunos é importante porque é o momento que ele tem para vivenciar a prática do Imposto de Renda. É onde ele tem contato direto com os contribuintes. Isso é bom para o contribuinte porque tem uma prestação de serviço segura, consistente. Este núcleo de apoio contábil e fiscal fica em uma universidade do Distrito Federal e é um dos quase 300 espalhados pelo país. Aqui, alunos de ciências contábeis tiram dúvidas da população e ajudam o contribuinte a preencher a Declaração de Imposto de Renda. A procura é grande durante todo o ano, mas é maior na época do preenchimento e da entrega da Declaração de Imposto de Renda. Neste período agora em que estamos relacionados à Declaração de Imposto de Renda, as dúvidas e as orientações acabam sendo concentradas neste assunto. Mas este projeto é um projeto permanente. Então, das mais diversas dúvidas, como as relacionadas ao CPF, ao microempreendedor individual, as empresas optando pelo Simples, são atendidas pelos núcleos de apoio contábil e fiscal. Este aluno de ciências contábeis participa do programa há três anos. Segundo ele, os treinamentos da Receita ajudam também nas aulas da faculdade em sua vida profissional. Esse conhecimento, esse treinamento, essas experiências, a gente leva para a vida profissional. É importante ficar atento na hora de preencher a Declaração de Imposto de Renda. Neste ano, o documento traz algumas novidades, como a obrigatoriedade de informar o CPF de dependentes com oito anos ou mais. Há também novos campos para informações relacionadas a alguns tipos de bens. Além disso, será possível retificar as declarações enviadas por meio de dispositivos móveis, como tablets e smartphones. Uma outra dica é não deixar a declaração para a última hora. As dúvidas surgem na hora do preenchimento da declaração. Então, ele precisa, pelo menos, ver se tem alguma dúvida, se está tudo certo, se tem todos os documentos. Às vezes, ele deixa para a última hora, depois não encontra os documentos, documentos de fonte pagadora, que ele tem que incluir todas. Às vezes, falta uma, tem outra. O ministro das cidades, Alexandre Baldi, entregou nesta quarta-feira mais de 4.400 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida nos municípios cearenses de Fortaleza e Quixadá. Na capital, 2.960 famílias receberam as chaves do residencial Alameda das Palmeiras. Já em Quixadá, foram entregues 1.450 chaves do residencial Raquel de Queiroz. Segundo o Ministério das Cidades, cerca de 18 mil pessoas foram beneficiadas com a entrega de moradias pelo programa. Essas obras permitiram que muitas famílias colocassem mais comida na mesa. E agora, nós entregamos as chaves para quase 12 mil pessoas que passarão a ter a sua casa, que passarão a chamar esta de minha casa. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. E aqui, vamos ao ver. Legenda Adriana Zanotto